Beleza, show de bola, hein? Vamos para o segundo horário? Vamos lá, hein? Vamos até 12h20. Já, já a gente termina essa aula aí. Tema da aula é o mesmo, tá bom? Não mudou nada. O professor continua o mesmo aqui, Fê, Buxudo, Cambota. E ali do lado, a Joyce, fazendo toda a interpretação das nossas aulas em Libra. Libras. Meu amigo Santiago Portela, rapaz, um grande prazer. Nigéria é tenso, Santiago. A Nigéria é um território muito tenso. Vamos para cima dela? Vamos para cima dela, filho. Primeiro eu vou voltar aquela foto, viu? Pronto, bem aqui. Galera, Nigéria. Vamos localizar Nigéria na África. Lembrando que nós já passamos por dois territórios tensos. O primeiro foi esse, que eu duvido que vocês lembrem o nome. Nem lembro mais nenhum nome. Ele foi dividido em o quê e o quê do sul. Lembra? É, galera. Começamos a aula aqui, ó. no Sudão, que foi dividida em Sudão e Sudão do Sul. Depois a gente deu um salto e fomos até a República Democrática do Congo, aqui bem no centro da África, olha aí. De pretinho aqui, ó. E agora nós chegamos aonde? Chegamos aqui na Nigéria, meu irmão. Meu irmão, o negócio aqui o bicho pega. O bicho pega. Aqui o bicho pega. Vamos entender por quê. É um país sem governo, galera. É um território sem governo que grupos armados tomaram de conta do país, galera. Qual é o motivo dos conflitos? Coloca aí, conflito na Nigéria, bebê. Coloca aí no seu lindo caderninho, na Nigéria, qual o motivo do conflito, filhinhos? Lá vai, filho, lá vai. Religiosos. Envolvendo. Muçulmanos. Muçulmanos. Católicos. Professor, o que é que seria animistas? São religiões que cultuam diversos seres, mas os dois maiores conflitos diretos estão entre muçulmanos e católicos. Sacou? E, infelizmente, no meio desse conflito todo, surge um grupo terrorista muçulmano. Não é católico esse grupo, hein, bebê? Boko Haram. Quem já tinha ouvido falar desse grupo terrorista, manda aí para mim. O grupo Boko Haram. Boko Haram. Ninguém, não. Novidade, né? Galera, é o grupo terrorista Boko Haram. Dos que já ouviu falar. Muito bem, Dulce. Ó, o Filipzão lembrou, a Adriana falou. Sudão, Sudão do Sul. Rapaz, a turma é linda. Citou tudo lá, ó. Sudão, Sudão do Sul. Depois nós fomos para a República Democrática do Congo. E aí, depois, nós chegamos na Nigéria. Conflito. O maior motivo desse cenário é religião. E dentro da questão da religião, dentro do grupo muçulmano, surge um grupo terrorista chamado Boko Haram. Daniel, traga a imagem aqui no gatão. Filipe, a gente presta atenção na aulinha e nas historinhas. Tem jeito para você, não, viu? Galera, eu era muito curioso para saber o que significava Boko Haram. Aí, saí pesquisando, 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 pesquisando. Porque muitas vezes, se chega e diz, ó, o nome do grupo é Talibã. Ó, o nome do grupo é Estado Islâmico. O nome do grupo é Al-Qaeda. O que é que significa? Aí, eu sabia de muitos, né? Mas não sabia o que é que significava Boko Haram. Aí, fui pesquisar. Muito bem. É impressionante o que é que significa Boko Haram, galera. Você sabe o que é que significa Boko Haram? A educação ocidental é pecaminosa. Professor, simão de coisa. Só para o nome. Um termo. Boko Haram. É. A educação ocidental é pecaminosa. É o que significa Boko Haram. Cara, que loucura. E isso, ó, meu amigo Santiago foi lá e já mandou a resposta. É a proibição da educação ocidental. Para eles, a educação ocidental, ela é um pecado. Você receber uma instrução educacional que tem influência do ocidente, é um pecado. Cara, que loucura. Professor, e aí? Ah, filhinhos. Como eles não são a favor da educação, adivinha o que é que eles fazem com as escolas? Danielzinho, pode colocar em tela cheia. Eles queimam as escolas. Queimam. Eles queimam as escolas. Vocês já notaram? Conflito na Nigéria. É de cunho religioso. Muçulmanos contra católicos. Dentro do cenário dos grupos muçulmanos, surgiu o grupo Boko Haram. Anotaram? E isso, Santiago, porque o nosso ocidente predomina religião, religião cristã. Por isso que eles são contra. É isso aí. Anotaram bonitinho? Lá vai. Aqui é a cartela, porque eu tinha voltado o mapa. Olha aí, meu irmão. Aí é uma escola no nordeste da Nigéria. Nordeste da Nigéria. Onde a escola foi queimada. O nome dessa região é chamada de Xibok. Agora, lascou, Joyce. Xibok. Eles chegaram nessa escola. Transformaram todas as estudantes. É impressionante que vocês vão ver agora na próxima imagem, viu? Transformaram todas as estudantes em escravas sexuais. Todas as mulheres. Estavam vendendo essas meninas como se fossem objetos dentro de jaulas, galera. Em países vizinhos. Meu Deus do céu. Que loucura. Queimaram a escola. As meninas foram capturadas. Olha a foto delas aqui, ó. Elas foram capturadas. Olha a foto delas aqui, ó. Foi reportagem do mundo inteiro, ó. CNN, BBC. Foram transformadas em escravas sexuais. E ali está o chefe do grupo Bukharan. Que informações mais recentes, que ele já morreu. Ele foi atingido em um ataque. Contra as forças leais ao governo nigeriano. O nome dele era Chacal. Chacal. E aí são as estudantes que foram capturadas. Olha, eu vi uma reportagem. Não tenho certeza, da CNN. Onde nessa reportagem da CNN. As meninas estavam sendo vendidas, cada uma. Em países vizinhos. Por 20 reais. 20 reais um ser humano. Meu Deus. Volto, Miguel Leão. Volto já, já. Deixa eu voltar o slide, enquanto vocês estão anotando. Alguns casos, sim. Mas muito radical foi o que aconteceu com esse grupo. Esse slide aí, né, turma de... A turma de Miguel Leão, né? Esse slide aí, turma. Manda um ok para mim, turma de Miguel Leão. Esse slide aí. Vocês estavam anotando, né? Eu nem vi a mensagem ali. É impressionante, galera. É uma loucura, Felipe. Adriana. Professor, esse grupo ainda existe. Esse grupo perdeu força, galera. Quando o líder, o Chacal foi... Segundo informações de agências internacionais, foi... Foi morto em um ataque. Mas a gente sabe que esses grupos terroristas, eles surgem e tem células que continuam mantendo o grupo. E no nordeste da África, ou nordeste da Nigéria, esse grupo é muito forte. O grupo Boko Haram. O líder morreu, mas o grupo ainda existe. Se você correr para o YouTube e colocar meninas sequestradas na Nigéria... Cara, não é só esse caso, não, viu? Tem várias reportagens. Várias, 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 várias. Meninas sequestradas na Nigéria. Você vai ter várias, várias, inúmeras reportagens. Você toma um susto. Porque quando eu falo isso, os alunos falam... Ah, foi só esse caso aí. Dessa escola em Chibok. Não, não foi, não. Tem inúmeros casos. As mães fazendo vídeo, pedindo para que as filhas voltem. Segurando a foto das meninas. Rapaz, é uma loucura. Nigéria. Turma de Miguel Leão. Tudo ok? Quando finalizar, vocês me digam. Tá bom? Miguel Leão. Assíduo. Não perde um aula de geografia. Coisa boa. Boko Haram. Boko Haram. Triste, viu? Deu certo? Oh, coisa linda. Minha turma de Miguel Leão. Bem aí pertinho. Bom de eu ir lá, fazer uma visita. Eita. Aquela visita com aquela galinha caipira. Eita. Turma de Miguel Leão. Como é o nome daquele açude que tem aí? Ou estou enganado? Ou estou enganado? Ó, Santiago mandou o link lá, ó. Da reportagem, ó. G1.com. Isso. Turma de Miguel Leão. Aí tem um açude. Na cidade. Ou estou enganado? Eu acho que uma pessoa me convidou. Uma pessoa me ia tomar um banho no açude. Não sei o quê. Tem não, né? Estou confundindo. Miguel Leão. Vamos dar outra cidade. Açude, barragem. É na região de vocês. Tem não, né? Eu ia, eu vou comer. Ah, barragem. Cheia de mato. Então a bichinha está seca. Acabaram com a barragem, Miguel Leão. Não acredito. Meu Deus. Tem uma barragem, mas está cheia de mato. Acabaram com a barragem. Meu Deus. Um recurso tão importante. Uma obra tão importante. E acabaram com a barragem. Deixa eu ver qual foi a outra que me falaram, rapaz. Eu acho que foi Hugo Napoleão que me disse. Eu acho que foi a tua mão de Hugo Napoleão. Mas vamos para cima. Rapaz, acabaram com a barragem. Meu Deus. Próximo país africano. Está acabando, hein? Só tem esse e mais outro. Eu não vou falar de todos, não. Só vou passar aqui até depois do Enem 2030. Eu só escolhi alguns. E aí, galera, você vai colocar no seu caderninho o Mali, conflito no Mali. No Mali. Colocou no seu caderninho. Turma, cadê o Mali? O mapa da África está ali. E o território do Mali é esse aqui. Olha lá, da Angélia, de Níger, da Mauritânia, de Burkina Faso. Aquela região toda ali. Galera, adivinha o motivo do conflito aqui, galera? Vamos entender? Que ele é dividido em parte sul e parte norte. A parte sul é controlada pelo governo. A parte norte, que eu destaquei para vocês, é comandada por grupos rebeldes. Vixe, Maria, professor. Adivinha quem é o grupo rebelde que atua na região? Só aquelas crianças tranquilas. Al-Qaeda. Vixe, professor. Aquele grupo lá, professor. Das torres gêmeas. Pronto. Lembrou da aula, hein, pai? Vixe, professor. Aí o bicho pega, hein? Galera, é um país dividido. Entre o governo que controla em um território e o outro controlado por grupos rebeldes islâmicos. E o grupo que controla lá é a Al-Qaeda. Al-Qaeda. Vixe. Lembrando, Santiago até mandou comentar lá, né? O Mali era um dos impérios mais importantes do mundo antigo e que hoje está dividido. Dividido entre o governo e entre o grupo Al-Qaeda. Meu amigo. Por isso, quando eu comecei a aula, eu disse, galera, a África é um continente em chamas. Eu disse, galera, nós vamos começar um conteúdo sobre a África. A África é um continente em chamas. Olha a quantidade de conflito que eu já mostrei para vocês. É assustador. É assustador. Então, só coloca isso. Conflito no Mali. De um lado, o governo. Do outro lado, o grupo Al-Qaeda. O negócio é tenso, Santiago. O negócio é tenso. E aí, galerinha, acabaram com a barragem lá em Miguel Leão. Meu Deus do céu. O que é a distância de Teresina e Miguel Leão? Acho que eu vou lá agora. Almoçar lá em Miguel Leão. Espera aí. Distância entre Teresina e Miguel Leão. Não, Miguel Alves. Não quero Miguel Alves, não. Distância entre Teresina e Miguel Leão. E o convite está lá. Venha, professor. Está vendo? Rapaz. Danielzinho, filho. Traga a imagem aqui em tela cheia. Turma de Miguel Leão. Rapaz, um carinho desse aqui não existe. Obrigado. Se eu não tivesse aula tarde, era ligeiro que eu ligasse um carrinho velho que eu tenho ali. Obrigado pelo convite. Coraçãozinho para vocês. Um convite lindo desse aí. Professor, venha, professor. Venha, venha. Venha almoçar com a gente. Tem aula tarde até 10 da noite. Tenho que arrumar tempo, viu? Tenho que arrumar tempo. Obrigado pelo convite. Viu, turma de Miguel Leão? Vocês moram aqui. Moram no meu coração. Amo vocês. Obrigado, Danielzinho. Bota tela cheia, filho. Aí, Adriana. Quer criar o cenário. Convida ele, não. Ele só quer comer a galinha caipira. Está vendo? Está vendo? Aí a gente descobre quem é a pessoa de verdade. Convida ele, não. Ele só quer comer a galinha caipira. Obrigado, Adriana. Você ajudou muito, viu? Obrigado. Continue assim. Destruindo o meu almoço. Viu? Está vendo? Ainda botou lá embaixo. De nada, professor. Ah, entendi, Adriana. Está bom. Eita, meu povo. Vamos embora? Olha aí que loucura isso aí. Adriana, você deveria também fazer o convite, Adriana, né? É só uma hora de viagem. Eu vi aqui, turma de Miguel Leão. Só uma horinha de viagem, ó. Só uma horinha de viagem. Demerval Lobão, Mons. O Gil. Miguel Leão. Turma de Miguel Leão. Eu fui Miguel Leão. Eu fui Miguel Leão vestido de Papai Noel. Cara, eu não lembro o nome da escola que eu fui. Olha, Adriana, olha a bichinha. Eu já cansei de chamar, professor. Você é o que não vem. Obrigado, Adriana. Na farinhada, na farinhada. Ela mandou até os vídeos para mim da farinhada. Legal, Adriana. Você é show, hein, filha? Esqueço, não. Para comer um beijô. Um beijôzinho com café preto. Olha o Fernando, rapaz. Meu amigo Fernando está na área. O Fernando vai também. O Fernando, meu amigo velho, tem que ir comigo. Meu lindo diretor de imagem. Saudade, Fernando. Te amo, viu, filho? Te amo. Eu acho que eu já fui a Miguel Leão vestido de Papai Noel. Pelo canal Educação. Entregar livros. Eu acho que eu já fui. Pois é, dono Miguel Leão. Eu não lembro. Eu tenho dez anos que eu estou no canal Educação. Eu não recordo se foi... O nome da escola é um nomezinho bem diferente. Fica já quase no final da cidade. Será que eu estou trocando as cidades? Meu Deus. Meu nome da escola para a escola que vocês estudam aí. Fica dentro da cidade. Quase no final da cidade. Estamos juntos, Fernando. Te amo, viu? Vou, vou, Adriano. Obrigado pelo convite. Eu fui vestido de Papai Noel. Eu tinha até as imagens aqui no corredor. É porque nós tiramos os quadros. Olha a coisa boa. Aqui em casa é que nem um coração de mãe. Sempre cabe mais um. Eu vou para uma farinhada dessa aí, Adriano. Estado do Acre. O nome da escola é? A turma de Miguel Leão, me perdoe. Eu vou pesquisar aqui nas imagens do canal Educação. Eu vou descobrir como é o nome da escola. Mas não é esse nome, não. E eu fui a Miguel Leão. Faz tempo. 2015, 2016. Estou velho, viu? Acabado. Acabado. E aí, galera, as fotos do cenário lá no Mali. Loucura. Loucura. Eu vou pesquisar. Então, fui para outra cidade. Eu vou já lembrar? Eu vou já lembrar. O véio, o véio, eu fiquei esquecendo das coisas, né? O cá do cano. E aí, quando eu for, o véio, como é que eu vou ser, hein? Eu acho que vou dar trabalho. Eu vou não, acho que não vou dar trabalho, não. Galera, para finalizar a África. Sou José Alves, não é isso? Isso, lá em Miguel Leão. Vamos embora. Galera, cenário tenso agora, viu? Saímos de onde? Saímos da Nigéria e chegamos em uma região chamada de Chifre da África. O professor vem com as cores que ele inventa. Não, galera. É o Chifre da África. Todo mundo sabe por que o nome é Chifre da África. Sei não, professor. É. História, eu vou ter um bocado para contar por neto. É verdade, Adriana. Pois vamos lá, vamos entender por que o nome é Chifre da África. Botei bem no cantinho o mapinha da África ampliado. Deu para ver? É esse cantinho da África aí, ó, que aparenta um chifre. É a entrada do Golfo de Áden, é a entrada do Golfo do Mar Vermelho. E exatamente nesse localzinho aí, galera, nós temos a Somália. É um país africano que sofre bastante, sabe com quem hoje, galera? Com os piratas contemporâneos. Na pontinha da África, Filipe, muito bem lembrado. E isso também tem presença do Estado Islâmico, Santiago. Galera, aí é que nós vamos ter os chamados piratas contemporâneos. Também conhecidos como piratas somalianos. Pirata, professor, em pleno século XXI. E isso, galera, pirata em pleno século XXI. Daniel, dá um S aí, por favor, filho. E aí, turma, apresento a vocês a Somália, a capital é Mogadísio. Mogadísio é a capital somaliana. Banhada pelo Oceano Índico. E fica nesse trecho aí, em contato com o Golfo de Áden. E logo aqui, a entrada do Mar Vermelho. Capital Mogadísio. Está aqui a capital Mogadísio. Meu amigo Barquinho. Deixa eu desenhar um barco aqui. Galera, eu vou desenhar um barco. Eu queria, por favor, que vocês não fizessem comentários negativos sobre o meu desenho. Na ponta da África. Se vocês quiserem mandar uma nota para o meu barco de 0 a 10, mas não façam comentário sobre o meu barco, porque ninguém consegue desenhar barco melhor do que eu. Observem o barco. Pronto. Está aí. Dificilmente você vai encontrar um barco mais bonito do que esse na face da Terra. Está bom? Nada de comentar destruidores. Simplesmente você vai mandar uma nota. Ah, professor, o seu barco está lindo. 10, 20, 30, entendeu? Barquinho que se astreve. Não, esse barco está feio. Realmente ele está feio. Está bonito não. Deixa eu melhorar só um pouquinho daqui. Eu já fiz barco melhor. Meu Deus, não sei fazer mais nenhum barco. Jesus. Melhorou. O Adriano. Adriana também. Filipe. A Joyce. Quem mais? Miguel Leão. Santiago. Quem mais? A Dulce. Filipe. E os intérpretes. Pronto. Está todo mundo no barco agora. Muito bem. Obrigado pela nota aí. 10 é pouco. Muito obrigado, Dulce. Galera, barquinho que passa aí. Eu estou com medo de afundar, Dulce. Dificilmente consegue terminar o seu trajeto. Os piratas somalianos embarcam em lanchas, vão para alto mar, jogam... Traz a imagem aqui, Danielzinho. E eu vou dar outra indicação de filme. É a terceira de hoje, hein? Terceira indicação de hoje. Terceira indicação. Vamos embora. Danielzinho, traga a imagem aqui. Obrigado. Galera, eles embarcam em lanchas. Quando chegam próximo do navio. Pode ser um navio. Foi um iate, é besteira. Se for um navio que é muito alto à altura do casco, eles jogam ganchos. Aí sobem. Massa. Bora, Joyce. Você sabe interpretar tudo. Jogando o gancho. Subindo, acorda. Mais. Sobe. Subindo, subindo. Subindo, subindo. Não acabou não, Joyce. Subindo. Subindo, 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 subindo. Até 12h20. Subindo, viu? Subindo, 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 subindo. Muito bem. Chegou lá em cima. Está bom. Ela estava cansada, vixe. Triste. Segurei a corda para não cair. Galera, eles invadem os barcos, galera. Os caras têm lanchas. Coitada da Joyce. O Felipe está com o pé em de ti. Eles invadem os barcos, galera. E pedem resgate da tripulação e do produto que o barco está levando. Como assim, professor? Eles invadem o barco. Tomam a tripulação como, no caso, seriam pessoas sequestradas, consideradas como sequestradas. Pedem o resgate da tripulação e pedem o resgate pela carga do navio. Se não pagarem pela tripulação ou pelos produtos, eles afundam o barco ou então matam a tripulação. Cara, que cenário louco. Olha aí. O local exato. Esse bem aqui. Danielzinho, coloque bem tela cheia, filho. O local exato é esse bem aqui que nós estamos trabalhando. O local exato é esse bem aí. É o chifre da África. E aí, galera, barcos que fazem o trajeto da Ásia vindo para o Brasil. Ou barcos que... Aí o risco maior é esse bem aqui. Aqui o risco maior é esse bem aqui. Tem um documentário, Santiago. Eu já dou a indicação de um filme. O risco mais bem aqui é passar pelo canal do Golfo de Áden e tentar entrar pelo Mar Vermelho para chegar na Europa. Porque você passa rebeirando a Somália. Olha aí. O perigo está bem aí. Você tentar fazer a rota passando próximo da Somália. Aí é que mora o perigo. Tem várias reportagens sobre isso. Várias. 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 Daniel, traz a imagem e aperta o ESC. Anotem a terceira indicação de filme para hoje, hein? Terceira. Terceira. Capitão Philips. É o nome do filme. Tá bom? Diamante de Sangue já foi. Lembra? Senhor das Armas foi. A nossa terceira indicação de hoje. Capitão Philips. Assista. Assista. Gravado aqui na região, viu? Gravado nessa região da Somália. Capitão Philips. Capitão Philips. Toca o barco. Tela cheia, filho. Muito bem. Meu Deus. Dá tempo, dá tempo. Olha eles aí. Os piratas somalis. Vixe, professor. Aquela embarcação ali, eles trouxeram para a praia. Não foi paga. Eles trazem para a praia, para os portos e saqueiam a embarcação. Que loucura. Professor, ninguém pega esses caras não, professor. Calma aí, filho. Calma aí, filho. A história vai começar agora, ficar boa. Olha eles aí. Rapaz, para vocês, mostra a cara mesmo, hein? Mostra a tela mesmo. Não quer nem saber. Tenso. 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 O barco grande, estão os piratas. Esse aqui está de mãozinha para cima. Espera aí. Aqui, a casa caiu. Mãozinha para cima. Outra aqui. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. De mãozinha para cima. E aqui, galerinha, bandeira de Portugal. A guarda portuguesa, meu amigo. Chegou. Invadiu o barco dos piratas. E prendeu todos. Deixa eu ampliar só aquele cantinho da foto ali. Olha aí, olha aí. Todo mundo preso. São os piratas somalianos. Todo mundo preso aí. E caiu a casa, hein, professor? Caiu a casa aí. Caiu a casa. O volume está baixo, Miguel Leão? Meu amigo Danielzinho, dá um ajuste aí no áudio. Pronto. Vai já melhorar novamente o áudio. Viu, Tomando Miguel Leão? Muito bem. Rapaz, professor. Então, quer dizer que a vida dos piratas não é essa molezinha? Não. É não. Nessa molezinha, não. Mas, infelizmente, já fizeram muitas atrocidades. Fuzilaram tripulações inteiras. Fazem vídeo fuzilando a tripulação dos barcos. Meu irmão, é loucura, viu? Continua baixinho, Miguel Leão. Turma do TI. Galera do NTI aí. Dá uma olhadinha no áudio de Miguel Leão. O que é que pode ser? O que pode ser feito de ajuste, viu? Turma de Miguel Leão. Danielzinho está dando um ajuste aqui também no áudio. Não é, Danielzinho? Danielzinho também está dando um ajuste aqui no áudio. Beleza. Daniel, dá um S aqui aí na tela. Vamos já para as questões, viu? Está todo mundo craque, meu amigo, sobre a África. Olha aí outra apreensão de piratas. Guarda costeira chegou, meu filho. Já levantando o braço. Professor, que loucura, professor. Deixa eu ampliar a imagem aqui. Olha aí. Piratas somalhinhos. Professor, bichinho. Bichinho? Assiste as reportagens sobre eles. Assista. Assista. Vamos ver os bichinhos. O que é que os bichinhos fazem? Cruzilando gente. O cara faz uma reportagem fantástica. Um casalzinho de ingleses. Extraem mais gente dentro dela. Vou dar uma S aqui na tela. Um casalzinho de ingleses, belejando. Brasília Chandley. Não sei o que está aqui mesmo, hein? Brasília Chandley. E aí o casal de ingleses foram capturados. Para obrigar-os a fazer um vídeo e mandar para o governo de eles. Obrigados. Filipe também fala que o áudio está ruim lá. O que é que pode ser? Daniel, será que é o microfone aqui? O YouTube também está reclamando do áudio. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um minutinho. Mas vamos tentar fazer um ajuste aqui. Dois minutinhos para ajustar o áudio. Vamos lá. Crianças. Primeira questão está na tela. Eu não vou ajudar não. Rapaz, abusei falar de África aqui hoje, né? Se vira. Um minuto na tela. Vamos lá. Manda o gabarito. Vamos lá. Manda o gabarito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que loucura Gabarito da primeira letra Letra E Falta de planejamento familiar também, viu? Falta de incentivo a métodos anticoncepcionais Falta de incentivo a métodos anticoncepcionais também Uma luta, né pai? Vamos lá Canetinha, canetinha, canetinha Passou Lá vai, bebê Segunda questão Conflitos Guerra civis População local Ah, muito fácil Tempo na tela Dois minutos É um pouco maior essa questão Dois minutinhos Não, um minuto, um minuto Um minuto, tá valendo Um minuto, um minuto E aí 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 Mano, apresenta um grande volume de conflitos Passei o dia falando disso aqui Especialmente guerras civis entre população local Uma razão para tais conflitos é explicado por qual fator, galerinha? Letra 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 Adriana, letra B Dulce, letra B Felipe, letra B Miguel Leão tá mandando a resposta Letra E, Miguel Leão Ou da questão anterior Joyce A Joyce dos sinais mandou um B Bem grandão Letra B, galera Foram criadas fronteiras políticas sem respeitar a diversidade étnica do continente Foi o mesmo caso lá da minha amiga Adriana Que derrubaram o muro dela e ela foi obrigada a conviver com o vizinho Fique imaginando aquela minha vizinha Se entre a minha casa e a casa dela fosse uma cerca Ela ia ver muita marmota Porque depois que eu ligo o som eu danço Eu danço tudo Forró Suingão Jovem Daniel, bote aí que eu vou dançar um Suingão agora Eu danço forró Danço pagode Axé Suingão Suingão E se entre o meu muro e o muro dela fosse uma cerca Eu danço no Suingão Meu amigo Ela ia ver marmota Viu Ela ia ver muita marmota Viu E quem se garante tá aqui Suingão Ela ia ver muita marmota Por favor, tela cheia, filho Sorte dela que ainda tinha aquele muro, né Sorte dela Que ainda tinha aquele muro Piseiro Ah, piseiro é moleza, rapaz Piseiro Piseiro Não, agora não, Joyce Negócio de piseiro Eu vou perder meu emprego aqui Negócio de dançar piseiro, viu Esse povo Vai, professor Dança um piseiro Professor não sei o que Aí eu perco meu emprego Tio Andrinho Tá mais a mais do canal Ele perdeu o emprego Porque dança no piseiro Ele não dava aula Letra B, galera Estabelecimento de fronteiras políticas Sem respeito à diversidade étnica Do continente Foi o início da aula, viu Bora, filho do Bio Rapaz, olha o poder das redes sociais, né O narrador de um campeonato Lá do interior do Ceará Só porque ele disse lá Bora, Bio Bora, filho do Bio Bora, mulher do Bio Rapaz, o homem Ele devia ter inventado Bora, tio Dri Bora, menino Dri Bora, mulher do tio Dri Eu tava famoso O cara botou Foi Bio Botou tio Dri Aí eu não fiquei famoso Quem ficou famoso Foi o Bio Eita, minhas redes sociais É um negócio interessante Um negócio interessante Mas assim mesmo Uma hora chega a minha vez Mas não é o famoso Nas redes sociais Tu é doido E aí tem marmota, mestre Terceira questão Nome da conferência Que dividiu o continente africano Vou dar tempo não Bora, ligeiro, ligeiro, ligeiro Bora, vou dar tempo não Letra Já chegou gabarito ali, hein Letra A, galera Foi a conferência de Berlim Lá em 1800 Eita, mas faz tempo Partilha da África Dividir o continente Somente segundo os interesses Dos europeus Conferência de Berlim Letra A Esse aí todo mundo acertou, né Ficou fácil, hein Todo mundo de Miguel Leão Também acertou Moleza Moleza, 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 moleza Tirou o print Salvou no caderninho Pra não esquecer Salvou, né Vambora Galera Para finalizar a aula Eu vou falar Eu vou apresentar pra vocês Um polvo Um polvo Chamava de polvo curdo Cara Que cenário interessante O polvo curdo e o polvo basco O polvo curdo E o polvo basco Tá bom? Adriano, uma turma dessas Não tem como aprender Participa mesmo Tem que participar Eu gosto disso aí Tem que ter participação Vou apresentar pra vocês Galera O povo curdo E o povo basco Primeiro Quem é o povo curdo? É um povo que não tem Território, galera Professor Você falou da África E agora nós estamos aonde? Nós estamos no Oriente Médio Um lugar tranquilo Pacífico Lindo Nesse momento Está caindo do céu No Iraque No Irã No Afeganistão No Paquistão Caindo flores do céu Pétalas do céu Lá o povo Essa hora está Dividindo refeições Lendo livros Nas praças Meu amigo O cenário que vocês vão ver agora É de guerra Intensa Preparados? Preparados? Vamos lá Quem é o povo curdo? É um povo que não tem território Ele não tem um estado Não tem uma nação E o que é que o povo curdo quer, galera? É brincadeira Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês O povo curdo quer um pedaço Da Turquia Da Armênia Do Azerbaijão Do Iraque Do Irã E da Síria Do Bashar Assad Oxi Aí esse povo Que esse monte Querem Eles querem um pedacinho De seis países Pra formar um novo país Do planeta Tananana Como será o nome do país? Minha intérprete Kurdistão Vixe, professor Quer dizer que no livro de geografia Pode aparecer Um novo O nome de um país Pode, bebê Kurdistão Por mim Pelos meus conhecimentos Professor, você é contra o povo Não Os meus conhecimentos Mostram que esse país Não vai surgir nunca Porque Meu amigo Eles querem um pedacinho Só de gente boa De países pacíficos Tranquilos Eles querem um pedacinho Da Turquia Da Armênia Do Azerbaijão Do Iraque Do Irã E da Síria Muito tranquilo Com certeza A Turquia A Armênia Não é isso? O Azerbaijão O Iraque O Irã E a Síria Vão dar para os Kurdos Um pedaço do seu país Vão Daniel Uma imagem aqui no gatão A Adriana A Adriana disse Professor, é melhor misturar os países Aí é que daria a morte mesmo Não dá certo essa ideia, Adriana Galera Esses Kurdos Que eu estou apresentando para vocês agora Tem quanto tempo Que eles buscam Esses pedaços de países E formar o país deles? Uns dez dias Ah, vocês querem alternativas, não é? Vamos lá Letra A Os Kurdos lutam pela construção do território deles A Um dia Letra A Letra B Dois dias Letra C Três dias Letra D Quatro dias Ou a letra E Pode ser uma questão do Enem, viu galera? Isso aqui Eles lutam por seu território Há um dia Tem independência Dois dias Três dias Quatro dias Ou a letra E Dormir seiscentos anos Qual alternativa vocês marcariam, por favor? A, B, C, D, E Ah, tudo bem Parabéns Pergunta difícil, não é? Pergunta difícil Letra E Letra E Professor, pelo amor de Deus Dormir seiscentos anos Professor, eu já tinha desistido Professor Rapaz Eu já tinha desistido também Meu filho Dormir seiscentos anos É janeiro Nas costas Meu filho É muito janeiro Tela cheia, Daniel Vou correr Local do Povo curdo É o coração do Oriente Médio É o local que eles querem, viu? É difícil Coração do Oriente Médio Aproximando Coração do Oriente Médio Olha o que eles querem, olha Coração do Oriente Médio Eita Confusão, menino Olha o que é que eles querem O coração do Oriente Médio Pedaço de quem? Da Turquia Da Armênia Do Azerbaijão Do Irã Do Iraque E da Síria Ah, professor Aí também Aí não dá, né professor Aí não dá, né pai? Não dá não, filho Não dá não Tá difícil Não foi essa vez difícil Não foi Na próxima Eu vou colocar mais fácil Prometo Prometo Muito difícil Essa questão que eu elaborei agora há pouco Professor Não vão conseguir nunca Professor Ah, agora cuidado Olha as imagens que chegaram na tela pra vocês Aí o caso Caso Curdistão Surge o mapa esse daí Olha aí Boa parte dos curdos, galera Já morreram em guerras civis Aqui foi no Iraque O cara usou gás Matou várias mulheres Crianças Idosos Vixe, pai Professor Então quer dizer que eles são muito Rapaz, são super perseguidos Mas não desistem Parece brasileiro, né? Hoje já tem um exército curdo Olha o exército curdo aí, ó Meninas Meninas que estão assistindo aula Vocês querem dizer a idade? Só se quiser Traz a imagem aqui, Daniel As meninas que estão assistindo aula Miguel Leão Com a média de idade de vocês Claro, se quiser Citar a sua idade Manda aí pra mim Com a idade Se não quiser citar Não tem problema Lá vai a foto Depois eu explico Por que eu perguntei a idade de vocês, meninas Olha aí Olha aí Coloca a tela cheia, Daniel Agora Olha aí Por que eu perguntei a idade Professor As mulheres curdas São alistadas no exército Obrigatoriamente São alistadas no exército Aos 16 anos Vixe, professor A Adriana mandou 18 anos A dos 18 anos As duas aí Se fossem curdas Estariam obrigadas A servir o exército Será muito é massa Andar com fuzil, ó Massa, ó Eu com fuzilzão aqui no bairro Não gosto da minha vizinha Vai mais no Adriana Que não gosta da vizinha Andar com fuzil, meu irmão Obrigatório Aos 16 anos Tanto homens como mulheres Têm que servir o exército curdo Jesus Já estão no exército Dúcia e Adriana Aos 18 anos Já estão servindo Ao exército curdo Meu Deus Vamos mudar de ideia Vamos mudar de assunto E é um exército Que vem crescendo Viu, galera É um exército Que nos últimos anos Vem crescendo Tanto com homens Como mulheres Caso surja o curdistão É a bandeira do curdistão Vermelho, branco Verde Bem no meio O sol É a bandeira do curdistão Galera Eu queria terminar a aula Só com uma imagem Vou ter que dar bem Um salto Só uma imagem aqui Bem assustadora Na próxima aula Eu faço a revisão Meu Deus Não vou chegar na imagem Peraí Pronto Ô meu Deus Pronto Olha aí Olha a imagem Para terminar a aula de hoje A Dulce Não imagina Adriana confusiu Não Deus me livre Nunca Nem Adriana Nem Dulce Ninguém confusiu Não Turma Terminamos a aula Com essa imagem Aí Cara Essa imagem É forte Crianças 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 Curdas Ali Com a roupinha Do exército Bandeirinha Curda As mães Ali felizes Olhando para as crianças E aí E aí Do lado Um menino De dez anos Já empunhando Uma pistola Uma pistola Professor Cadê a mãe Desse menino Professor Que não vê Esse menino Com essa arma Professor Deixa eu ser inocente Menino Possivelmente Essa arma É arma Do pai Da própria família E que a criança Tem habilidade Já de manusear Muito cedo Então quer dizer Que o meninozinho Lá Já cresce Com essa ideia Que ele vai Servir o Exército É Felipe A mãe deve ter Dado arma Para ele Pode ser arma Do pai dele Que morreu No conflito Vixe É professor Fiquei com medo São cenários São cenários De sociedade De culturas Que a gente sabe Que tem esse contexto Tá bom Traz a imagem Por favor Daniel Galera me despeço De vocês Foi tudo lindo Maravilhoso Contei histórias Demais hoje Viu Não tem mais Histórias não Contei quantas Histórias Três Três historinhas Contei três historinhas Não tem mais Histórias aqui não Viu Semana que vem A gente continua Nesse ritmo aí Nesse embalo Estou planejando Para vocês Para o nosso Último mês De véspera do Enem Somente questões Nessa TV Zona aqui Do canal Educação Questões Questões Dos temas Mais importantes Para a nossa Querida prova do Enem Tá bom Obrigado Pela linda Atenção Filipe Adriana Dulce Joyce Santiago Galera de Miguel Leão Participando sempre Ativamente Valeu galerinha Um grande abraço E vamos que vamos Fui Tchau 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 Tchau